Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mahira Academia. No vídeo de hoje tivemos uma atualização, que não é tão boa. Infelizmente uma atualização meio meh, meio triste. Atualização de recarga nunca é legal, né? Eu não gosto de atualização de recarga. Então quando colocam atualização de recarga, cara, eu já fico triste. Então já tá rolando atualização de recarga aí, eventos de recarga. Tá rolando também Rescue Training, aquele evento que é tipo a recompensa num... É aquele lá flupadinho lá que você já deve conhecer, onde você tem que fazer a estradinha pro Midoriya. Eu não sei se eles estão querendo testar o nosso QI pra ver se a gente tem a capacidade de resolver certos enigmas, né? Sei lá o que eles pensam quando fazem uns... Negócio desse. Mas eles sempre fazem, né? Uns eventinhos tabajares assim do tipo jogo da memória. Aí você vai lá, vamos ver aqui quantos... Qual boneco é igual qual, tá ligado? Aonde está cada coisa? Eu acho meio besta, meio bobo. O prêmio nunca é tão legal. Eles poderiam migrar isso pra alguma coisa melhor. Shigaraki chegou, né, mano? Shigaraki o mãozinha. É um personagem que eu curto, tipo, eu queria... É... Quero muito pegar o Shigaraki. Não sei se eu vou conseguir. E esse vídeo apareceu no seu YouTube, porque você quer muito saber se eu vou pegar o Shigaraki, cara. E a resposta é sim e não. Sim, porque eu tô pretendendo atirar nele e talvez não tenha muito tiro pra pegar ele, cara. Porque eu tô com 86. E, mano, se eu chegar... Se eu chegar no Pit 100 de novo... Marquem minhas palavras. Se eu chegar no Pit 100 de novo... Porque não foi uma vez só. Não foi duas. Não foi três. Não foi quatro. Foi todos os banners que eu atirei nesse jogo. Eu peguei o personagem no Pit 100. Se eu pegar no Pit 100, mano, eu paro. Aí não tem como, cara. Esse tiro foi aquele tiro que eles deram, né? Eu vou até... Cara, eu vou comprar mais 14 tiros. Porque eu não estou suportando mais, cara. Eu vou comprar mais 14. Eu vou inteirar 100. Se esses tiros zerarem, mano, eu não quero mais saber de Barreira Academia. Esse vai ser o último. Não adianta trazer Dabi, Toga, Agiro de Battle Pass. Não quero saber, mano. Não adianta trazer Mírio. Não quero, mano. Não quero. Não. Eu não estou suportando mais. Porque é muito difícil conseguir tiro. Esses tiros aqui foram porque o jogo bugou. O jogo não vai bugar de novo. Então, mano... Cara... Vê esse vídeo aqui. Ele nem deve ser bom, sabe? Olha lá. Ele nem deve ser bom, mano. Olha, ele chama o... O... O Mamey ali, né, mano? O Nomu ali pra brigar junto. Legal, né, cara? Então... Eu estou pro tudo ou nada, sabe? Porque... Sabe como é, né? A gente vive uma relação... É uma relação não tão saudável com o Mairi. Porque o Mairi, ele vem passando por vários problemas. Muita gente já meteu o pé do game. Então, tipo... É... O Pit tá uma bosta. O Pit não foi mudado pra 60. Tá 100 ainda. Então tá muito caro, mano. Nossa, o Mairi Academia tá muito caro, cara. Tá difícil manter o conteúdo dele. Mas vamos tentar, vai. Bora tentar, sem choradeira. É... Tá gravando? Bora lá. Se chegar no 100, eu quito. É isso. Vamos colocar uma coisa boa aqui. Mãe. Ai, por favor, mãe. Mãe. Eu catei com 10. Eu catamos com 10. Vamos lá, 20. Bora lá, rapaziada. É... Madrasta. 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 Vou botar aqui. Madrasta. Ok, né? Uraraka. O Chaco Uraraka. Nada ainda. Cara, eu acho que vai ser no 100, mano. Sei lá. Se você acha que vai ser no 100... Se você chegou nessa parte aqui, escreve... Sei lá. É... Tipo uma coisa... Lumen matador de jogos. É isso. Vai. Mãe. Botar mãe. Beleza. Caminari de novo. Tá lá. Vamos lá, né? Ai, ai. 30. Já foi 30, cara. Bora, rapaziada. É... E aí? Vou botar... Vou fazer um 8. 8. Ele fica... 8 vezes... Eu mamei nesse jogo. Kirishima. Meu Deus, cara. Ai, cara. Falta 60. Meu Deus. Não, e pior que eles falaram que aumentaram o rate, né? Não, aumentamos o rate para que vocês possam pegar antes e tudo mais. Mas... Tira, cara. Mentira. Tomar na bunda, Sony. Fazer um caminho aqui, ó. Ó, meu Deus. Caralho, rapaziada. Eu mamei demais. Não mamei? Mano... Eu mamei demais, rapaziada. Vi. Vi. Tem que brilhar dourado, né? Fazer o W. O W do sentado, mano. O W do sitting. Não tem como falhar o W do sitting, cara. Falta 30. E aí, rapaziada. Vou quitar sim ou com certeza? Mano... Nossa, cara. Adeus. Já vou me despedir já. Adeus. É isso. É isso. Mais um pitch sem eu não vou aguentar, mano. Não vou tancar, mano. Caralho, mais um pitch sem eu não tanco, cara. Mas é um W bem modesto, tá ligadão? Nem fudendo. Nem fudendo. Eles me deram com 90. Não, é muita sacanagem, cara. Não. Olha quem tá na conta, rapaziada. Não vou aguentar, né? Não vou aguentar, mano. Caralho. Com 90? Nossa, rapaziada. Com 90, cara. Cê é... Cê é louco. Mano. Vamos ver qual é que é dele. Vamos testar ele aqui. Vamos ver qual é que é dele. Caralho, com 90. O jogo tá ouvindo, mano. Eles tão ouvindo, cara. Eles tão ouvindo. Eu devia ter feito menos, né, cara? 90 era muito, né? 100 era muito, né? Eu devia ter chorado. Cara, eu devia ter chorado um... Sei lá, mano. Se eu não pegar com 10, eu quito. Eu devia ter falado com 10, né, cara? A malícia. A malícia. Olha lá. Eu devia ter falado com 10, não foi? Eu acho que eu fiz merda, né? Ó, invocou o bicho, hein? Esse carinha aqui que tudo que ele toca, ele mata com a mãozinha dele? É, né, mano? É ele que tudo que ele toca, ele mata com a mãozinha? Deixa nos comentários aí. E responda essa. Sou eu, né, mano? Tudo que toca, mata. Mano, pegamos o Shigaraki. Tô feliz. Poderia estar mais, cara. Cara, poderia estar muito mais feliz se tivesse ele... Pegou ele mais barato, né? Porque pegar com 90... Nossa, dói demais, mano. Dói demais. Ah, ele mandou ligar o alto aqui. O jogo jogar sozinho. Olha lá. Cara, dói demais, 90. Fala aí. Nossa, podia ser 60, né? 60. Sobrava 40, né, mano? Inteirava mais um. Pegava o próximo. Dói demais, né, mano? Pit 100 dói demais, cara. Dói demais. Diz nos comentários aí se você joga ainda. Se você tá jogando. O que que faz? O que te motiva a jogar? Porque o Pit não é, mano. Porque, cara... Olha... Os banners tão tristes. Pô, é legal. É... Ele é daorinha, né, cara? Ele invocou o Nomu ali? Cuidado ali. Ele tem uns combinhos daora, mano. Será que ele é bom no PVP? Olha, se vocês quiserem vídeo com ele no PVP, mano... Deixa nos comentários aí que eu jogo um PVPzinho com ele. Que coisa, eu jogo amanhã na live com um PVPzinho com ele. Olha lá. PVP raçudo, tá ligado? Não aquele PVP lá, é full pay to win, mano. PVP, PVP e free to play, mano. Ó as mãozadas. Caralho, o maluco é daora. Ele é estilosão, mano. Ele não é um Dabi. O Dabi é muito mais estiloso. Mas ele é daora também. Então diz nos comentários aí se você gostou dele. Se você testou ele. Se você brincou com ele. O que que você achou do Shigaraki? Se você vai pegar. Eu não recomendo pegar, não. Porque depois dele... Seguindo a lógica do game... Já vem o... Já vem o Dabi, né, mano? Então o Dabi pode vir aí em agosto pra nós. Olha lá. O Dabi já vem em agosto. Então vai que, né? Ó. O combinho dele é daora, cara. Ele é estilosão. Se liga. Ó o maluco voou, mano. Vou dar uma mãozadinha nele. Ó o maluco. Olha quem chegou lá. Eita, rapaziada. O pai chegou, mano. O pai tá um. Aí eles atacam junto, né? É uma parada muito frenética, mano. Imagina só. Tipo, uma luta já é difícil. Contra um. Imagina contra dois. Ó. Legal, cara. Eu gostei do estilo dele. Vai ser daora. Vou jogar mais com ele. Vamos testar ele. Vamos treinar com ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.